Olá, me chamo Matheus Barbosa, sou o Mr. Pernambuco CNB 2023. Essa história de modelo começou por a minha irmã. Me chamaram por Garoto Pombense, que isso é um pequeno desfile que tem na cidade de Pobos. E nesse desfile foi onde eu me destaquei. Aí nesse Garoto Pombense, disseram que eu tinha um porte de chegar no Mr. Pernambuco CNB. E ali a minha ficha nem tinha caído ainda, porque como vim da roça eu não tive estudo. Na roça eu comecei de pequeno, comecei aos meus sete anos de idade. Minha mãe sempre me educando nessa parte de não se perder. Aí nisso aí eu fui pegando o gosto. Fui criando, fui criando e já estou aqui. E meu projeto é Educação, Dignidade e Vida. E nisso eu quero que muita gente espelhe, né? Que volte aos estudos, poder terminar. Porque é muito desconfortável quando a pessoa não sabe ler. Que quer ler uma carta pra sua mãe e não pode. Quer sair de uma cidade pra outra e não pode. Tem que estar prestando de ajuda. Eu quero que esse pessoal se espelhe. Assim, como eu estou voltando do meu concurso, que eu preciso estudar. Se eu for eleito ao Mr. Brasil, vou representar não só o Brasil, como minha cidade que é pequenininha. E eu vou ser o Mr. Brasil sem manalfabeto. Mas com muito orgulho. Que eu estou seguindo em frente dos meus estudos. Pra poder terminar. E eu sou a cara do Brasil. Porque o Brasil sempre se superou. Isso é o brasileiro. Que é assim, né? Cai, mas se levanta e segue em frente. Firme. E a gente se encontra em Tramandaí, dia 8 de abril. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.